Filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá como se comportar e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel e os seus beijos tão suaves como o azeite. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. Essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Agora escute, meu filho, e não se esqueça do que eu estou dizendo. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa. Senão, outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes. E você morrerá ainda, moço, nas mãos de homens cruéis. Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza. E o que você ganhou com o seu trabalho acabará nas mãos dos outros. Você ficará gemendo no seu leito de morte, enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco. Então você dirá... Como eu tinha raiva de conselhos. Nunca aceitei conselhos de ninguém. Não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles. E quase caí na desgraça diante de todos. Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. Os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Seja feliz com a moça com quem você se casou. Bonita e graciosa como uma gazela. Que ela acerte você com o seu amor. E que os seus encantos sempre o façam feliz. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Deus sabe por onde você anda. E vê tudo o que você faz. As injustiças que um homem mal comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Morre porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova.